Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ni no Kune 2 Revenant Kingdom E as coisas estão feias por aqui, pois Roland, eu tô ficando com o Sergi no calor desse deserto Eu já te arranjo água, Evan, apenas relaxa um pouco Bom, finalmente chegamos ao desfiladeiro das nuvens Era nosso objetivo já alguns episódios e última passagem ali E tem Higlades ali também, Higlades Eu pronunciei, eu falei errado o nome deles no episódio passado Cara, esse jogo tem me dado tanto vício em Grind Que vocês não fazem ideia da vontade que eu tô de criar um novo save Só pra poder jogar e ultrapassar logo o meu save aqui do... Do jogo em si, mas... E aí, Higlades? Piggle, wiggle, 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 wiggle Eu ganhei um item, sério? E você, você vai me dar um item... Wait Você tá... What the fuck? Você tá me dando itens? E você, você vai me dar item também? Minha nossa! Eu vou ganhar item de todos eles, temos dois ali Eu tenho que ir imediatamente neles Por favor, me diz que vocês também me dão item... Meu Deus, eu não faço ideia do que eu vou fazer com esses itens Devem ser todos consumíveis, mas... Eu aceito Cara, que demais! E você, você vai me dar... Oh, olá! Bem, vocês não parecem como piratas do céu, graças a Deus, mas... Estariam interessados em comprar alguma coisa? Eu tenho adoráveis ervas aqui comigo Hum... O que o mercador está fazendo aqui? Bem, é uma longa história, na verdade Sabe, eu ficava em Ding Dong Dell, mas houve um pequeno problema político no caminho Que agora o rato está no controle Eu não estava gostando de como as coisas estavam ficando, então eu fiz as minhas malas e dei o fora enquanto eu pude Oh, então... Você é de Ding Dong Dell? É claro que sim! Ah, espera um segundo Hey, Evan! Você está vivo? Todo mundo no Leaf Book estava dizendo que você foi morto Então eu apenas assumi que os rumores fossem verdadeiros Ah, bem... Não, na verdade eu... Sobrevivi O que é esse Leaf Book? É algum tipo de mágica que vocês têm por aqui? Eu... Temo que eu não faça a menor ideia Vocês nunca ouviram falar do Leaf Book? Ah, mas esse é o melhor lugar para poder encontrar as últimas notícias e fofocas de todo lugar do mundo E o dispositivo para acessá-lo é o dos mais novos da tecnologia de magos no mercado da Broadleaf Company Desculpa, olha só para mim aqui falando de vendas Vocês me perdoem por favor, é um velho hábito que nunca morre Então existe um tipo de dispositivo que podemos usar para ver as novas informações do mundo Isso parece bem útil Você tem alguma dessas aí em promoção? O outro está querendo por elas Ah, elas são 10 mil killers Isso parece caro Embora eu suponha que os tempos sejam difíceis, sua majestade Um pequeno desconto provavelmente te animaria Vejamos, sim Eu acho que para você pode ser absolutamente nada E vai ser bem útil para você ir bem Ao menos, é o mínimo que eu posso fazer nessas circunstâncias Ah, é sério? Ele vai nos dar o troço de graça, sério? Eu nunca tive tanta certeza em minha vida Fico feliz de te ajudar Ok, parece que não são os Hillelids Mas ele também quer nos ajudar Muito obrigado Eu irei tomar muito cuidado com isso Eu prometo Eu tenho certeza que irá E se quiser pagar o favor algum dia Apenas compre um ou dois Eu definitivamente não irei recusar É, eu imagino que não, cara Mas bom Conseguimos agora o Leafbook Que tem todas as informações Num dispositivo tecnológico Feito por mal Blá, 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 blá Aparentemente isso daqui é como se fosse Um... Um Adventure Journal Mas integrado com Todos os outros Adventure Journals Que existem no mundo E as pessoas colocam as últimas informações do mundo nele Eu acho que isso seria muito legal Se tiver uma integração online O que não parece ser o caso Mas, cara Achei interessante a ideia Se fosse... Se tiver alguma integração online O que não parece ter Eu ficaria muito surpreso Porque é o tipo de coisa que eu vejo Ter uma integração online Tipo os players tirando foto E postando com uma descrição de lugares Pra você procurar Easter Eggs E coisa do tipo Seria muito legal Embora não pareça ser o caso Mas bom Agora que conseguimos esse troço de graça Vamos só seguir a história E finalmente Ter uma batalha Primeira desse episódio Mostra pra eles Eva... Meu Deus O Londres usou a sua habilidade Ok, isso foi legal Eu não esperava que ele fosse usar Mesmo sendo controlado pelo computador Mas... Caraca Não, pera Tem uma coisinha aqui Calma, é isso? Vai embora daqui Por favor É legal Com uma transição super fluida Do modo de combate Para o fim do modo de combate Você nem percebeu o combate Tendo uma transição de início e fim Porque realmente não existe Eu acessei o leftbook super rápido ali Eu não sei como Qual foi a hot skin Mas... Muito bem Vamos mandar a ver aqui Vamos usar a sua habilidade Eva... Meu Deus Ok Eu tinha mais habilidades ali pra usar Eu quero usá-las depois Mas por hora Vamos só atacar esses daqui E dar um fim a eles Acabou? Acabou Mais uma vez Essa transição foi muito bem feita Não houve transição no caso, né? Apenas acabaram os monstros e... Ah Pera, o que é isso? Roland Olha O que é isso? É um trevo giratório Eles crescem apenas aqui no desfiladeiro das nuvens As suas folhas giram Tá vendo? E elas fazem um vento tão agradável Essa não é uma boa hora para aulas de botânica, sabe? Mas eu só tinha visto eles em livros antes Cara de reprovação do Roland Ah, me desculpe, é claro Nós devíamos seguir Muito bem Bom, esses trevos serão mais úteis daqui pra frente Não exatamente agora Mas em breve Eles terão uma utilidade Embora Enquanto isso o Roland só Reprova o Evan por Sei lá Gostar de botânica Cara, foi muito engraçada a reação dele Mas olha só Para as nossas habilidades Cara É hora de usarmos Forro Ok, isso não foi tão emocionante quanto deveria ser Mas Cara, isso foi muito legal Então Eu posso mandar bola de fogo de gelo de longe Pelo que parece Embora eu não queira Porque sinceramente Essas habilidades não são muito interessantes Gasta bastante mana na minha opinião E Elas não são tão legais quanto esses golpes de espada do Evan Eu não tô nem aí se elas são tão fortes quanto Mas Cara Eu só jogo pela beleza dos movimentos E eu não vou Trocar essa beleza de golpe de espada Por um golpe de bola de fogo Que eu fico parado pra castar Mas Bom Antes disso Ahn Eu quero trocar pra Essa roupa aqui Perfeito Eu queria criar um balanço Entre o Evan E o Roland Mas Aparentemente eu não vou conseguir Porque Bom É Embora eu queira focar muito Nos dois Pois eles vão ser da nossa parte principal pra sempre Ainda assim Um deles vai ter que ficar com os equipamentos E tudo mais Eu poderia tentar balancear Mas de qualquer jeito Não ia ser tão Simples assim Sabe De qualquer jeito Eu ainda acho que o Roland Ele vai ficar com Meu Deus do céu What the fuck Ele caiu Ok Vamos Vamos focar na batalha Por favor Roland Toma cuidado com esse cara Ele parece ser mais forte do que os outros Tem um outro ali também O que ele tá fazendo Ele só tá andando por aí É sério Tá bom Vamos tomar cuidado Vou castar minha habilidade agora Não Ah droga Isso não é bom Ai Corre Roland Isso é perigoso Esse cara Se ele girar de novo Aquele golpe é muito difícil de esquivar Toma cuidado Não Ah droga O cara atrás de mim Eu vou trocar pro Evan Caso o Roland morra então Beleza Conseguimos finalizar ele Ah Essa foi por muito pouco Agora só tem que tomar cuidado pro Evan Não morrer também Eu não quero que nenhum dos dois morra Isso seria muito ruim para o vídeo Droga Eu só tô preocupada em como Isso vai ficar pro vídeo Pra falar a verdade Mas isso cara Você não vai Ele simplesmente nos deixa cego É o que parece Ele não dá dano Ele simplesmente nos deixa cego Ok Derrotamos ele Beleza Bom trabalho pessoal Higgles Vocês foram de grande ajuda Com certeza Nossa cara Mas essa foi por pouco Aquele cara ele era muito forte Eu tava tentando achar um botão de Acesso rápido Pros itens de cura Mas aparentemente eu não consegui Eu queria curar o Roland Enfim Ahn Vamos seguir o nosso caminho Não parece que estamos muito perto ainda Do nosso objetivo Mas de qualquer jeito Estamos encontrando bastante batalhas aqui Que eu poderia simplesmente evitar E ir mais rápido pro objetivo Mas vocês me conhecem Eu quero batalhar esses caras Zupar o quanto eu puder E tentar não deixar isso tão repetitivo Então Eventualmente Toma isso slime Oh shit Não What the fuck Eu morri Droga Isso não foi nada Eu vou pro vídeo Eu vou curar Eu não posso curar o Evan Eu vou curar o Roland Então E apenas voltar com ele pra batalha Isso foi muito feio Desculpa pessoal Mas Oh shit happens What the fuck Aquele slime Ele tá Prateado O que que isso significa Nullify Ele nega o nosso dano Otafone Ok Eu vou Ignorar isso por enquanto Apenas esquivar Sem querer Mas vou esquivar E ok Ele voltou ao estado normal Isso foi estranho Se eu não me engano Eu dei dano com a arma Enquanto ele tava Cinza daquele jeito Talvez daquele jeito Ele só tome dano De longe É o que parece Eu não sei Isso foi muito estranho Mas Mais uma dessas plantas E É Aparentemente Não teremos um bom uso Para elas ainda Mas Vocês já podem imaginar O que ela faz Certo E cito muito pela tradução De planta giratória Ou rotatória Mas Foi o que deu pra sair na hora Eu não sei uma boa palavra Para aquilo Para falar a verdade E qual é a do Fast access to O que que eu tô falando Termos em inglês Qual é a do acesso rápido Para Para os meus itens Cara Eu realmente Eu não tenho acesso rápido Para os meus itens Enquanto eu tô Fora de batalha Será que é isso Ahn What the fuck Eu achava que eu podia Acessar os itens rápido Igual acesso na batalha Mas aparentemente Não Não é o caso Isso não é nada Profissional Eu vou cortar Até eu descobrir E eu Não descobri Então eu cheguei a conclusão Que aparentemente Eu só consigo Acessar eles Em batalha De jeito rápido Até lá Então eu só tenho que Ir pelo jeito mais devagar E quando eu estiver Dentro de uma batalha Como agora Se eu precisar Eu consigo acessar Os itens rapidamente E eu espero Que eu não precise Acessar eles Porque Estamos dando Bastante dano Nesses monstros já Estamos num bom nível Eu devo dizer Então As coisas já não estão sendo Mais tão desafiadoras Para nós Embora no hard Seja um pouco Difícil no começo Até que estamos fazendo Um bom trabalho Aqui até agora Ainda não morremos Então Quer dizer O Evan acabou de morrer Mas de fato Não demos game over Olha só Olha só Roland Que acabou de ganhar Uma nova pistola Um novo revólver Eu gostei disso Ele é bem mais forte Até Hora de mostrar Mais um pouco Das suas habilidades Com a arma Cara que Até agora Não tem sido Muito ruins Eu tenho errado De vez em quando Mas a culpa foi minha Tá Eu prometo Vamos nos curar E eu não preciso salvar O jogo ainda agora Eu odeio salvar Enquanto estou gravando Porque Oh Droga Não temos como subir Mas nós precisamos Ir lá em cima O que? Você viu alguma coisa? O que foi? Eu acho que ele Ele tá mandando a gente Ir pra lá? Eu acho que ele quer Que a gente siga ele Sim E parece que ele está falando sério Quanto a isso também Acho que é melhor Irmos o que ele tem Para mostrar Legal então Higley Você desapareceu What the fuck Cadê você? Você tá aí? O que que houve? Ah Tá bom Tá bom Eu não vou te julgar Você tem o seu próprio jeito De fazer as coisas Apenas me mostre o caminho Amigo E Se você fosse um pouco mais rápido Pra não te ultrapassar Seria muito interessante também Mas tudo bem Ah O que que você tem pra me mostrar? Ah Alguma coisa aí? Ah Então era só isso Ele queria ajudar o seu parceiro Olá Você estava preso nesse buraco Amiguinho Como que? Pera Eles não são criações Daquela senhora? É para mim? Sério? Oh Demos um graveto O que ele deu pra você? Ah Um graveto Sorte sua A cara do rosto Parece que Tem alguma coisa Que ele quer nos mostrar Ah Céus Isso foi Minha nossa Eu aprendi Wind Wiper Ok Alguma coisa Aconteceu Sim Eu Eu conheço essa sensação Eu acho que ele me deu Uma nova magia O que? Como é que se dá uma nova magia? Ah Hahaha E aí É o que eu estava dizendo Ele está dizendo pra você Usar essa magia na planta bem ali Então vamos sentar Como é que você assumiu isso? Roland Você é um Einstein por acaso Bom Parece que eu não tenho a magia de fato Aqui nas minhas skills Então eu acho que Não tem como eu equipar elas Não Não tem como Então Acho que O que eu posso fazer é Interagir com essa planta daqui Ah sim Ok Uou Uou O que eu fiz? Eu não faço ideia Mas Aham Era exatamente isso Minha nossa Vocês são realmente talentosos Então aquele pequenino Controla o vento Hã Parece que podemos usar isso agora É Você já estava falando mal Das minhas aulas de botânica No Arrows Mas agora nós podemos ir para vários lugares Com essa coisa Nossa Isso é muito legal Cara Essa mecânica de poder subir Nessa 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 planta Ela pode não parecer tão Interessante assim De início Mas Acredita em mim Dá para fazer bastante coisa E explorar bastantes lugares diferentes Com ela agora E encontrar alguns easter eggs Até talvez Na verdade Só ítens escondidos Mas Eu não quero perder muito tempo Atrás desses itens Embora Na verdade Eu quero Mas eu não deveria Porque eu tenho que ser profissional aqui E gravar o vídeo Para deixar nele dinâmico Então Eventualmente Eu vou ter que passar por alguns desses Enquanto Cara Isso é muito legal Mas enquanto eu tenho que Minha nossa Nem com o poder da magia Eu consigo subir isso daqui Qual o seu problema? Tá legal Temos mais batalha à frente Vamos só Ai Cara Olha só para esse horizonte Como é esse jogo? Vamos lá Erva Mostra para eles O que você é feito agora Com toda a sua magia Você é um pomara frilha Poxa Ok Você não está tomando mais dano nenhum Praticamente Você está com uma ótima defesa já Com todos os equipamentos que eu te dei Não tem como reclamar Não é? Mostra para eles Da sua força Erva Eu nem gasto muita mana Com essa minha habilidade de disparo Que é ótimo Cara Eu estou Eu estou simplesmente fascinado Com Como É fluida essa batalha Eu sei que eu já falei isso 500 vezes Mas pessoal É sério Isso daqui É impressionante Até hoje Eu já estou jogando esse jogo há bastante tempo Mas É Eu estou de boca aberta Eu quero continuar lutando o máximo que eu puder Porém Eu vou ter que evitar alguns combates Os que eu puder Eu vou evitar Para poder seguir com a história mais rápida E dinamicamente Para não ter um episódio só de combate Sabe? Eu estava falando disso mais cedo Mas eu fui cortado Por toda essa ação incrível aqui Eu acho que eu vou dar espaço Eu acho que eu vou dar espaço para os Rigglers Para darem um golpe neles Eu não tenho dado muita atenção para eles na batalha Então por favor Mostra para essa ave Estúpida E que Minha nossa Isso foi demais Cara Bom trabalho Rigglers Vocês não deram um shot nesse cara Mas Ok Agora ele já era Eu tenho os melhores parceiros possíveis E agora eu tenho o verdinho ali embaixo também Eu só tenho que saber usar ele Mas eu acho que eu consigo Deve ter alguma coisa a ver com as habilidades Que eu posso dar power up Mas Por hora Vamos evitar essa batalha Como eu estava dizendo Eu quero Tentar Deixar as coisas dinâmicas Então Eu não vou me meter em muitas furadas Por enquanto Pelo menos Não nessa Ok Eu já batalhei demais Pelo menos agora E Meu Deus O que é isso? Eu vou ter que pular isso É sério Ah Evan Vem aqui por favor Oi Eu já estou em Riddler Você vai pular Evan Tá pronto Esse é o seu pulo Para provar Que você é um rei Um Dois Três E Pula Ok Nossa Bom trabalho Oh ROLAND Não ROLAND 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 Ok Você está de volta Ainda bem Temos Mais um inimigo Granal desses Para enfrentar Ok Manda bala Cara Eu estou mais pronto Do que nunca Para você Eu estou Eu já sei Sua combinação De golpes Então não vai ser Um grande problema Eu sei que Você vai começar A girar agora Exatamente Toma cuidado ROLAND Tá bom Nem saberam A combinação de golpes Não serviu para nada Mas Eu acho que Está tudo bem Está tudo sob o controle Vamos usar o Riggler Para fazer alguma coisa Você vai invocar o Exatamente Bom trabalho Vamos contar com eles Para dar uma distraída Eu acho que eu poderia Finalizar Minha nossa Estou com pouca vida Correta esse cara Ok Vamos nos curar Nossa Por um momento Eu estou meio susto Com o jogo pausando A gente tinha travado Mas não Eu que simplesmente Apretei o menos Mas Oh shit Ele está indo atrás do Evo Melhor eu tomar cuidado Com o Roland Por enquanto O Roland é bem forte Não quero que ele apoie muito Nas minhas mãos É óbvio que o Roland Vai apanhar muito Enquanto o Evo Ele está dando uma aula De esquiva nesse cara Meu Deus Eu simplesmente Ataquei ele Cinco vezes Enquanto ele girava Com o Evo E eu não tomei um golpe Sequer Porque eu estava de costas E eu juro para vocês Que eu não estava calculando isso Mas toma isso Seu grandão Eu vou deixar o Roland Cuidando dele Enquanto eu foco Nesses menores Porque eles estão dando Bastante problema também Enquanto eu tento Focar naquele cara Então Ainda bem que os Healers Me curaram E agora Toma isso vocês Um pouco da minha magia E um pouco dos meus golpes Beleza Só falta aquele cara Ali atrás Mas eu quero realmente O que ele está fazendo Oh shit Não Corre Eva Nossa Eu tive que esquivar Do melhor jeito possível Mas o que ele está fazendo Wow Ainda bem que eu saio de perto Isso seria muito perigoso Vamos dar um jeito Nesse carinha aqui agora E pronto Hora de enfrentarmos O chefe Porque esse cara Realmente parece ser Um grande desafio para nós Oh shit As regras sumiram Ele vai começar a girar agora Toma cuidado Evan Desvia 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 Cara Isso foi muito pouco Por Evan Seu cabelo foi cortado Nisso realmente Wow Isso foi o Roland Esse tiro Nossa Isso foi muito legal Eu não sei como faz isso Mas Oh Roland Cuidado Ai droga É legal Talvez o tiro do Roland Seja com as skills Aprimoradas comigo Ou desvia Cara Eu não precisei desviar Eu tentei Defender Mas de qualquer jeito Ele passou direto Tudo bem Oh droga Ele vai tentar agora Ai Toma cuidado Eu quero realmente Dar um counter nele Mas eu acho que não vai precisar Mas finalmente Derrotamos ele Cara Essa foi por pouco E essa foi realmente Muito legal O Evan desviou Muito bem dele Eu devo te dizer Bom trabalho Evan Você merece Já ser um rei E bom Logo depois de uma batalha Bem intensa dessas Eu vou me curar E já ir Para uma próxima Porque Parece que não temos descanso aqui Não é Evan É Roland As coisas são meio perigosas Mas Se eu quiser ser um rei Eu terei que lutar Contra slimes Estúpidos E bichinhos Eu já entendi Evan Você não vai se prolongar nisso Oh shit O que foi isso Que golpe foi aquele Eu acho que esses inimigos Só atacam de longe Ou não Ele está vindo para perto de mim O que aconteceu afinal Tá bom Eu vou tentar Calma Eu quero finalizar com esse golpe Mas eu acho que eu estou fazendo Péssimo trabalho aqui Vamos lá Roland Cuidado Apenas dê os seus tiros Que é a melhor coisa que você faz Enquanto você derruba esse cara Oh droga O Evan está dando uma aula Para a gente Sério O Evan Ele é muito melhor que o Roland No combate Pelo menos aqui Na verdade não Ele só deu muita sorte Naquele outro combate Mas Eu ainda gosto muito do Roland Da espada de fogo Eu não posso mentir É muito maneira essa habilidade Essa Esse item na verdade Esse equipamento Mas Parece que estamos chegando Mais perto Quem sabe O que é isso aqui Você pode ouvir uma voz Vindo dessa Hail Mary Stone Bom trabalho aventureiro Me mostra o que você tem Me dê o que eu gosto E eu irei ficar muito feliz Já sei Eu quero as nozes Aquelas crocantes De se mastigar Ah Tá legal Eu acho que você quer isso aqui Munchy Nuts Uma noz mastigável Parece uma bela tradução Mas é realmente A tradução literária Para isso Toma aí pedra Você me ofereceu Uma noz mastigável Bom trabalho aventureiro Era isso que eu queria Essa é a melhor oferenda Que eu já vi Ah What? O Higglery saiu De dentro dessa pedra Ah Nós jogamos o Higglery Que legal Iria ter uma Uma folha na cabeça Isso foi Interessante Eu devo dizer Eu falei com uma pedra Dei uma noz Para uma pedra Mas tudo bem Vamos seguir a nossa aventura Aqui Não sei o que for Mais uma dessas plantas aqui Eu queria poder usar elas Para ver o que que Onde eu vou chegar Tem uma área ali na frente Então talvez tenha Um baú Exatamente É isso que eu queria falar Eu já sabia Tem um caminho ali para baixo também Mas Aquilo vai contra o meu objetivo Vamos para a frente Porque eu Tenho que chegar logo lá Eu sinto que estou perto Então Ah Calma aí Eu estou perto Eu não sei Para falar Espera aqui Huh Huh Você ouviu isso Ah não O que que é agora Isso não parece O que são? Vocês tem coragem de vir até essas partes Sem ser convidado Isso ou então Nunca ouviram falar Do desfiladeiro das nuvens Lamento Mas nós não somos daqui Nós temos coisas importantes Para fazer depois do vale Vocês devem nos deixar passar Oh nós devemos Eu vou contar para você O que devemos fazer Garoto Amarrar todos os espiões Que vem para nossa base Ah meu honorável amigo Está certo Eles violaram A regra 7 Da seção D Do código do pirata Aviador E a posição para isso É a morte Mas nós não somos aviadores Viemos para cá andando Nos poupe das suas palavras complicadas senhor Nós não estamos aqui Para ouvir o que vocês tem Para lamentar Para fugir daqui É o pirata tem muito trabalho Aqui para fazer Então vamos falar menos E morrer mais It was nice to make your acquaintance Oi Mistress Tani What are you doing? Taking the law into your own hands The boss will love that Uh We We Uh You were all set to play Judge, jury And executioner Then drag their bodies back To claim the reward Weren't you? Go on I dare you to deny it Well now I never That is We Am I thought as much But what happens to them Isn't your decision It's Batuu's Now take them back to base Before I tell them you've forgotten Who's in charge Yes miss What should we do? We'll wait for an opening Well Alright You two Take this lot back to base I'm going to scout around a bit more The Wyverns are on the prowl again Don't worry The boss is a reasonable man Most of us are How could he not be? He's my dad What? 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 Por aqui seus cachorros Tá legal Eu vou tentar Não ficar bravo com você Mas Eu tô tentando Mas eu não consigo mover minhas mãos Apenas para de tentar Mas sabe Tá machucando minha mão Enfim Parece que fomos feitos de prisioneiros E Isso Não tá sendo Algo muito agradável Porque Fomos levados Para a base deles E eu não queria Tá entrando aqui agora Isso tá Completamente fora Do nosso objetivo Ah Então Essa é a base deles Ela é maior Do que eu esperava Oi Não faça Nenhum movimento Em falso Ou então Eu iria acabar com vocês Antes de vocês conseguirem cuspir Ha Tá legal Você que manda Ah Que cara irritante De novo Isso tá indo Completamente fora Dos nossos planos Eu não queria estar aqui Eu queria tá seguindo Nosso caminho Pra fora Desse desfiladeiro Mas Parece que imprevistos Aconteceram E agora Nós temos que provar A nossa inocência Para o Pai da Tenny Aquela garota Que salvou a nossa pele Eu tenho que agradecer Muito a ela Então Quem você acha Que o Batsu é Não tenho certeza Talvez o de barba Provável Então Esses são os nossos Intrusos Sim Eu tenho que Reportá-los Então Cadê o chefe Oi, matey Oi, says I Oi, says I So What do we have here?